O Governo acabou formalmente de entregar ao Presidente da Assembleia da República a proposta de Orçamento de Estado para 2023. Esta é, em primeiro lugar, uma proposta de estabilidade. Estabilidade porque promove a melhoria dos rendimentos, promove as reduções de impostos e promove também um quadro de estabilidade ao longo dos próximos 4 anos relativamente à evolução de indicadores tão importantes para a vida das famílias como aqueles que decorrem do Acordo de Rendimentos, ainda ontem mesmo celebrado, relativamente à progressão do salário mínimo, relativamente às opções de fundo sobre as valorizações na administração pública, mas também relativamente ao quadro fiscal. Este é, em segundo lugar, um orçamento de confiança no futuro, porque investe e apoia o investimento das empresas, o investimento no futuro do país, da nossa capacidade produtiva, aproveitando as oportunidades que esta conjuntura também encerra, tendo instrumentos para lidar com as dificuldades que a conjuntura também apresenta. Este orçamento dá um enfoque muito grande ao investimento, o investimento de natureza privada, com reduções de impostos, com incentivos corretos no sítio certo, com apoio à capitalização das empresas e ao seu ganho de escala, mas também com o crescimento significativo do investimento público. Neste momento que vivemos é importante este sinal, um sinal de confiança no futuro, um sinal de que prosseguiremos e continuaremos a investir. Em terceiro lugar, este é um orçamento de redução da dívida, um orçamento de contas certas, um orçamento que faz da redução da dívida pública um objetivo para continuar. Teremos terminados este ano uma redução muito significativa da nossa dívida pública, mas é importante que continuemos este esforço. É importante porque isso tem uma tradução direta na vida das nossas empresas, na vida das famílias, na vida no fundo do país. E, por isso, o Orçamento de Estado para 2023 prosseguirá esta estratégia de contas certas, com a redução do déficit, com a redução da dívida, porque isso é, de facto, importante para o nosso futuro coletivo.